Apenas grave o reforço do seu som Tudo na improvisação, meu filho Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Os ciúmes que me fez eu não posso aceitar O meu coração tá em pedaços Que está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Vai, queridão Vai, queridão Agora vamos pra outra fruta